Fala Guerreiros, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui bizuado com vocês No vídeo de hoje, tá pra vir aqui pagar um bizu Ultra Mega Blaster Pica Da Galáxia aí, pros guerreiros que Fica me mandando mensagem, perguntando o seguinte Farias, qual é a chance que eu tenho de Servir? Qual a porcentagem Que eu tenho de servir? Qual a probabilidade Que eu tenho de servir? Qual é a próxima Etapa? Quando eu vou começar a servir? Cuidado, muito cuidado mesmo Beleza? Presta atenção no que eu vou falar aqui Pode ser um pouco desanimador Pra você aí no outro lado, mas quem já acompanhou Meu canal sabe que eu só pago o bizu Certo, beleza? Bora lá começar o vídeo Sem muita enrolação. Primeiramente Né? Você aí tem que entender Cara, que não existe esse negócio de qual A chance, qual a probabilidade, qual A porcentagem, quando eu vou começar a Servir? Não, cara. Primeiro você tem que ter Calma. Por quê? Porque o processo Do serviço militar Obrigatório até você Servir, é feito através De etapas. Primeiro você se alista Depois seleção geral, seleção complementar E aí vai indo, cara. Entrevista, expressão de saúde Mano, tem várias etapas Até você servir. E essas etapas Demoram de 10 a 16 meses Você tá entendendo? Então não tem como dizer Ah, Farias, qual a chance que eu tenho de servir? Mano, eu nem te conheço Não sei onde você mora, não sei se você tem Alguma profissão, alguma habilidade, se você tem Algum tipo de doença, tá entendendo? Coisas que são averiguadas E examinadas em cada uma dessas Etapas. Então não tem como eu te falar Ah, mano, tu tem tanta chance de servir, tu tem tanta porcentagem De servir, tu tem tanta probabilidade de servir Não, cara, que não é assim que funciona Beleza? Eu sei que tem muitas pessoas que É ansiosa, né? Querendo servir logo Querendo servir logo, porém, mano, qualquer uma dessas Etapas que eu já citei agora Ela dispensa e dispensa e muito Principalmente se você tiver Algum tipo de problema de saúde, beleza? Então muitas das vezes você tá criando expectativa Aí, querendo servir, querendo servir, querendo servir Quando vou começar a servir? Qual a chance que vou começar a servir? E acaba sendo dispensado Lembrando, cara, que ser dispensado é normal A grande maioria dos guerreiros aí que se alista E querem servir, são dispensados Por quê? Porque é muita gente Pra pouquíssimas vagas Muito poucas vagas mesmo, beleza? Por isso que eu tô vindo aqui Pagar esse bizu pra você Pra você prestar atenção, cara E focar em cada uma dessas etapas Quando eu vou começar a servir? Qual a chance que eu vou começar a servir? Qual a probabilidade de começar a servir? Qual a porcentagem que eu tenho que começar a servir aí Pra mim entrar logo dentro? Não, mano, não é assim que funciona Primeiro você tem que passar nas etapas Pra saber se no final dessas etapas Você está apto pra poder servir, beleza? O bizu que eu quero pagar pra você é Mano, primeiramente Quem quer servir agora 2023 Não tem pra onde correr, cara Tem que ter peixe Tem gente aí que não sabe o que é peixe, né? Peixada, cara É aquele jeitinho brasileiro De conseguir as coisas, beleza? É você ter um contato dentro do quartel É você ter um conhecido É você ter um familiar É você ter um conhecido, um influente Que conhece outra pessoa Que conhece outra pessoa Que consegue aí Te colocar dentro do quartel Tá entendendo? Isso é o famoso peixado Então, mano Não tem pra onde correr Você consegue entrar sem peixada? Consegue, mas é bem difícil Principalmente agora em 2023 Que a concorrência tá lá em cima, beleza? Primeiro bizu que eu pago pra você é esse Todo mundo tem peixada Ou quase todo mundo tem peixe, beleza? Não tem pra onde correr Segundo bizu aí, cara Pra você não ser dispensado Pra você que quer servir, né? É você ter uma profissão Mano, você tem que ter uma profissão Você tá entrando dentro do quartel O quartel, né? Exército Marinho e Aeronáutico É uma empresa E toda empresa Que quer um profissional qualificado Ou que tenha vontade De se qualificar, beleza? Então se você tem uma profissão, cara Mano, isso facilita bastante Você poder entrar Dentro do quartel aí, beleza? No Exército, na Marinha Ou na Aeronáutica Terceiro bizu que eu quero pagar Aqui pra você Que quer servir E não quer ser dispensado, beleza? Preste atenção, cara Se você tem uma habilidade Se você tem um conhecimento, beleza? Se você sabe de algo Ou alguma coisa Fale pra eles No dia da entrevista, beleza? Que você tem ali Habilidade com algo Ou alguma coisa Pode ser qualquer coisa, cara Mas existe aí Algumas profissões Que são bem requisitadas Dentro do quartel Em todos os quartéis, beleza? Tanto quartéis operacionais Quanto quartéis administrativos Eu vou fazer um vídeo Falando pra vocês Quais profissões são essas Mas já fica o bizuí, cara Pra você que entende De informática Pra você que é pintor É eletricista Mecânico Motorista, beleza? Pra você que tem Habilidade, conhecimento Ou experiência Nessas áreas aí Existem outras áreas também, beleza? Pedeiro Carpinteiro Cara que trabalha na hidráulica É técnico de ar-condicionado Mano, são várias áreas Que precisa dentro do quartel, beleza? Eu vou fazer um vídeo específico Falando pra vocês sobre isso Mas se você tem um conhecimento Se você tem uma habilidade Se você tem experiência com isso Fale pra eles Que isso pode facilitar aí Você entrar dentro do quartel E não ser dispensado, certo? Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Mais uma vez, né? Porque tem guerreiros Que botam muita expectativa Como todos os anos tem, né? E acaba sendo dispensado aí No meio do caminho E acaba sendo frustrante, cara Por quê? Porque o cara larga tudo, né? Aposta 100% aí No serviço militar obrigatório Nessa etapa da sua vida 18, 17 pra 18 18 pra 19 anos, né? É a idade de vocês aí Atualmente Aposta tudo Pensando que vai servir Mas acaba sendo dispensado No meio do caminho E aí acaba sendo frustrante E agora? O que que eu vou fazer? Queria trabalhar, né? No serviço militar Pra ganhar dinheiro Ir lá e arrumar outra coisa e tal E acaba não dando certo Então, mano Pra você que quer servir Saiba disso Você pode ser dispensado Em qualquer uma dessas etapas Porém Você quer servir Pega esses 3 bizus Que eu acabei de passar pra vocês Beleza? O bizu de hoje é esse aí Se você tem qualquer dúvida Pergunta ou curiosidade Deixa nos comentários aí Que eu vou estar respondendo Nos próximos vídeos Tamo junto de mais? Então é isso Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui